O adolescente chegou ao Instituto Médico Legal no início da tarde desta sexta-feira. Ele foi apreendido na casa de uma tia no município de União. O menor de idade não reagiu à ação policial. Ele empreendeu fuga do local da escola e a gente estava procurando a localização dele. A gente teve até em Teresina procurando ele. Depois de um levantamento a gente descobriu que ele estava na casa da tia dele, na própria cidade de União, numa casa que fica em frente à rodoviária e lá a gente conseguiu capturá-lo e apreendê-lo. O menor foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado para o Centro Educacional Masculino. O crime aconteceu dentro de uma escola pública no povoado da Vicaldas, em União. A vítima, Josenildo Rodrigues, de 20 anos, foi atingido no pescoço e morreu na hora. O acusado pelo crime, de 17 anos, não tinha passagens pela polícia e, segundo a direção da escola, apresentavam um bom comportamento. De acordo com as investigações, o assassinato teria sido provocado por um motivo fútil. É que dentro do caderno da vítima teria sido encontrado um preservativo e o menor de idade teria sido apontado como responsável pela ação. De acordo com a polícia, o menor de idade teria agido em legítima defesa. Pelo que a gente tem, pode ter acontecido isso, legítima defesa. E evoluiu para o óbito do outro rapaz, que era de maior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.